Essa daqui é a WMark NG311, uma máquina que quando eu olhei pra ela já gera uma expectativa, porque a NG311 vem no mesmo design e lembra bastante a nossa queridíssima WMark NG222, uma máquina mais popular desde novembro de 2022, desde que lançou a WMark, a máquina mais popular da marca, então é hoje a favorita de muita gente da WMark, que tá vendendo muito, o pessoal adora essa máquina. Então quando eu vi essa aqui no mesmo visual, eu falei, é agora, a WMark tá aí com a oportunidade de fazer a sua grande acerto em máquinas de acabamento. Isso porque a WMark, vamos falar a verdade aqui, eu e tu, ela nunca fez uma máquina de acabamento unânime. Vamos ser honestos, nunca fez, sempre fez máquinas boas ali, nível K-Man, que não é um nível ruim, são máquinas muito boas e pra mim a melhor WMark de acabamento é a C24, né? A C24 e ela, aquela máquina bem bonitona, amarela, eu acho uma máquina muito bonita, muito competente, e num excelente custo-benefício, o que ela te entrega, no valor que ela custa, vale bastante a pena. Então aqui, a chance da WMark fazer uma máquina pra ser uma das melhores máquinas de acabamento, foi o que eu pensei, mas infelizmente eu estava errado. A WMark que me vem e lança uma máquina que não é o que eu esperava, tá? Não é uma máquina ruim, lembrando, às vezes, a nossa decepção é do tamanho da nossa expectativa, né? Eu coloquei expectativa demais, se fosse só mais uma máquina de acabamento chegando aqui, provavelmente eu ia ter gostado mais dela. Porém, como ela vem nesse visual, e aí me lembrou muito a NG222, gerou aquela expectativa. Mesma coisa que aconteceu com a NG202, essa aqui é a 212, tá gente? Esse modelo verde mais atualizado lembra mais, até a 308. Mas uma máquina que quando veio, lembrou muito a NG108, nossa, máquina de acabamento e comprou, e era uma máquina boa, mas somente uma máquina boa de acabamento. Com certeza, a 311 é muito melhor, na minha opinião, do que essa aqui. Até porque a lâmina já é bem superior, né? Não é nem pra comparar. Porém, 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 não vem na expectativa que a galera esperava. Primeira coisa, gente, primeira coisa que eu vou ter que falar, essa lâmina aqui, tá? Essa lâmina aqui é ruim? Não é ruim. Só que ela não dá pra regular o zero gap nela, sem tu fazer gambiarras que percam a garantia. Basicamente é isso, né? Tu vai ter que fazer coisas aqui que se tu estragar tua máquina, ele vai te devolver o dinheiro, porque tu fez cagada na máquina. Então, não recomendo fazer. E aí, o que acontece? A minha veio, a minha veio numa regulagem boa, tá? Se vocês olharem aqui, vocês vão ver que ela tá com zero gap até que bem legal, e dá pra trabalhar com ela bacana, tá? Porém, com acabamentos muito precisos, ela acaba não sendo tão bem. Eu precisava botar essa lâmina meio milímetro pra frente, meio milímetro, se ela fosse meio milímetro pra frente, resolver meus problemas. Mas não dá. Ou seja, talvez essa lâmina seja até melhor do que eu tô pensando dela. Talvez não seja uma lâmina ruim, mas eu não consigo deixar ela mais rente. Então, não tem como eu extrair o máximo desempenho da lâmina, porque eu não consigo regular um pouquinho mais baixo ela. Numa máquina de acabamento, e eu gosto de ter máquinas de acabamento um pouco mais nervosas, isso acaba dando um problema e acaba tirando a versatilidade da máquina. Isso porque tu não consegue adequar essa lâmina à tua necessidade. Isso que depende do que tu quer fazer com a máquina. Como eu digo, eu não gosto de ter uma máquina de acabamento, eu gosto de ter pelo menos duas pra ter funções diferentes. Duas. Três máquinas de acabamento. Isso porque eu gosto de ter uma máquina, pelo menos, de acabamento, que tenha o acabamento extremamente rente, aquela nervosa pra fazer aquele risco de navalha, que no caso eu uso a Babyliss Snap FX, mas tu pode usar uma Jucai Pro, tu pode usar, por exemplo, uma Smart Brain, máquinas que tenham esse nível de acessibilidade. E eu também gosto de ter uma máquina de acabamento pra fazer o degradê, pra fazer encaixe de máquina de corte, máquina de acabamento, que seja extremamente rente, mas que tenha alto desempenho de raspagem. Que no caso eu uso a Mega Flex Fit, já que as outras de precisão não se encaixam tão bem. Então tu tem uma máquina que tu consiga regular, que tu consegue adequar pro que tu precisa. Bota Mega Zero Rap, bota um pouquinho mais pra cima. E aqui, gente, eu vou dizer, essa regulagem acaba não servindo bem nem pras boas coisas. Porque ela fica alta demais e não consigo desmarcar shaver com ela, nem navalha. E ela, por essa altura, também não é boa pra fazer, obviamente, acabamentos muito precisos. Então tu acaba ficando enraçado o que ela te entrega aqui. E que é bom no final, não é ruim, horrível, longe disso, né? Como eu disse, é o tamanho da expectativa. Então tu acaba dependendo de sorte de ela ter vindo boa pra ti, pro que tu precisa. Então a minha crítica vai muito pra lâmina. Na quesito de visual, vamos agora falar aqui. Visual, eu acho ela muito bonita, materiais simples, mas muito bonita. Deixa eu afogar aqui, tá? Eu acho ela bonita nessa versão dourada, tem a prateada também, que até se faria mais conjunto aqui com a minha aqui, com a minha NG202, 222, 222, tá? Mas é uma máquina muito bonita, o botão de liga e desliga num local bem bacana. O ruído dela não é muito alto, ó. Ruído normal. Vamos comparar aqui com a C24, ó. Dá pra ver que é o barulho mais, né? E aqui é... A gente pode ver, ó, a lâmina é diferente da C24, até pra comparar aqui pra vocês, ó. Lâmina são diferentes. Temos aqui padrão, aquele estilo JRL, né? Aqui já é o padrão T mais... Uau, detailer, né? Nesse estilo aí. Outro detalhe técnico, 1800 mAh de bateria, que não importa nada, o que importa é quanto dura. E ela te entrega duas horas e meia de bateria. Então, a bateria, sim, é muito boa. Isso é um ponto muito positivo. E outra coisa é o RPM que a gente vai medir aqui. Então, o RPM fica na faixa dos 6.500, fica nessa faixa, o que não é um RPM ruim. Dá um desempenho bacana pra máquina. A caixa é muito bonita, tá? Como vocês conseguem ver. Caixa muito bonita. Aquele padrão WMarks, que sempre vem muito bem. Se tem uma coisa que a gente não pode reclamar, das máquinas atuais, é a apresentação, né, gente? Isso sempre tá vindo bem legal. Sempre caixas bonitas, com desenhos interessantes. Isso aí eu sempre vou achar positivo. E aqui eu vou mostrar pra vocês tudo que vem. Claro que a máquina não tá aqui, porque eu já tirei. Mas, vamos mostrar o kit. E não tem muita coisa pra mostrar, né? Manualzinho pequenininho aqui, bem bonitinho. Vem aqui agora um lembrete, ó. Pra te não usar carregadores rápidos nela. Isso é uma coisa muito importante, que muita gente acaba garoteando aí, né? Botando carregadores turbo na máquina, estragando a placa. Essas máquinas são feitas pra carregar em carregadores lentos, tá, gente? Aqueles 5 volts, aqueles que tu carrega o teu celular, aqueles carregadores tipo o que vem normal no iPhone, tá, gente? Então, é pra carregar nesses daí. E essa daqui foi uma máquina bem difícil de julgar, tá, gente? Porque eu tava com a expectativa bem alta. Muita gente vai querer comprar essa máquina, que comprou a 222, com uma alta expectativa, daqui tem um alto desempenho, tá, gente? Minha opinião sincera sobre a máquina, tá? Essa máquina não é ruim, gente. Ela não é uma máquina mal construída, não é uma máquina que vai te dar defeito, que vem cheio de problema, que desencara... Não, a construção é boa, o design é bacana. Vem um displayzinho aqui, gente, que marca a bateria, tudo certinho, tá ligado? Máquina bem bacana. O problema é a lâmina que a W Mark escolheu colocar aqui nela, que acaba gerando esse problema de tu não poder regular, e tu fica órfão da regulagem. Então, por causa disso, não é uma máquina que eu colocaria ainda brigando com o Jukai, com o Baby Ness, com o Skeletor, Smash Brain, todas as máquinas que são muito boas, o Mega Flex Fit, o Mega Zero, essa máquina aqui não briga com essas, ela fica num escalão abaixo. Ainda acho uma boa máquina, tá? Caso tu queira comprar, tô deixando o link de compra do Zohan Barbers pra vocês comprarem, tá? Vale bastante a pena comprar com ele, porém, vocês podem ver, verificar outras máquinas. Mas o Uber tem também a Jukai Pro, que eu acabo indicando muito mais, eu tô deixando o link também da Zero e da Flex Fit na descrição pra vocês comprarem, que são máquinas que eu indico mais do que a 311, não, que essa aqui seja ruim, como eu disse, eu indicaria pra ti, se tu quer ter uma máquina pra usar em criança, eu acho que ela se sai muito bem pra usar em idoso, uma máquina de acabamento que não machuque ninguém, que tem uma lâmina mais suave, né? Então tu acaba tendo essa máquina boa pra esses usos. E por isso é a decepção, né? Porque a 222, essa máquina maravilhosa da W Marques, é uma máquina bem agressiva, tá? Braba, lâmina braba, tudo é brabo nessa máquina, é brabíssima. E aí vem uma pra fazer kit com ela que não acompanha o nível. Muita gente até fala isso sobre a da JRL, né? JRL 2026 e 2020T, vamos ser honestos aqui, a W Marques 2020T é uma das melhores máquinas de corte do mundo, tá? Uma das melhores, com certeza, pra muita gente é a melhor. Mas a 2020T é justamente uma boa e excelente máquina de acabamento. Só que aqui eu achei que o gap é maior, tá gente? A gente tem aqui, talvez, a máquina de corte de melhor custo-benefício da marca, uma das melhores e mais bem recomendadas do mercado. E temos aqui uma máquina de acabamento com um, né? No mesmo visual pra fazer kit. Então, se a W Marques tá lançando ela pra vender apenas pelo visual, ah, lembra muito a 222, a JRL, então ela vai vender bastante. Provavelmente dê certo, tá? Mas no quesito de desempenho, realmente deixou a desejar a W Marques NG 311. Minha opinião, tá? Pra vocês que falam que eu sempre falo bem de todas as máquinas, na minha opinião, não vale a pena. Falei, não vale a pena. Mas lembrando, o like do vídeo, porque eu tô fazendo que eu tô fazendo pra não gastar dinheiro. O like do vídeo, eu aceito que tu dê o like nesse vídeo aqui, se inscreva no canal Barbeiro de Sucesso pra ajudar a gente a continuar crescendo. E caso tu queira comprar uma máquina de acabamento, eu tô deixando na descrição o link do Beto da Zorra, que tem outras, além da 300k. Ah, eu quero comprar, né? Tá lá, ele tem pra vender. Mas tô deixando o link ali dele porque ele também tem a Jucai, tem outras que eu recomendo muito mais. E tem... Tu fala com ele que ele vai te indicar ali. Ele tem JRL, tem de tudo ali. Compre o link do Beto da Zorra, que o cara é sensacional o atendimento via WhatsApp. Vocês já conhecem, tá toda live de segunda-feira aqui pra conversar com a gente, tá? E tô deixando o link também pra te comprar da Mega. Tem a Mega Zero e a Mega Flex Fit. Com o meu cupomzinho de desconto, tu paga mais barato. Lembrando, são duas máquinas excelentes. E caso tu queira uma máquina com garantia de seis meses e tudo mais, com a Mega, tu vai ter essa garantia. Mega Flex Fit é a máquina de acabamento com o melhor custo-benefício do mercado, na minha opinião, hoje. 200 e poucos reais, mais 10% de desconto pro meu cupom. Vale muito, muito a pena. Beleza? Tem um recado finalzinho aqui no final desse review. Um recado muito importante pra ti que quer evoluir na barbeiria. Se ligar. Gente, eu criei um novo canal, o canal Academia Barbeiros de Sucesso. Nesse canal, o foco do conteúdo é 100% corte de cabelo. Todo domingo, meio-dia, sai uma aula de corte de cabelo 100% completa. E o mais legal de tudo é que esse canal não é somente eu. Eu criei o canal, mas o canal não é somente aulas. Eu não gosto só das tuas aulas. Não tem problema, porque no canal Academia Barbeiros de Sucesso somos quatro professores de estilos diferentes. Então, tu vai ver técnicas diferentes, tu vai ver tipos de cabelos diferentes, tem afro, tem mullet, tem de tudo. Se liga as suas capinhas que já estão ali e os vídeos que já saíram. Tá no começo ainda, mas é muito importante que vocês deem uma força nesse novo projeto. Eu acho que eu gosto do meu trabalho aqui e, bai, eu sinto falta de ter mais aula e tudo mais. Cara, tu vai me dar uma força inacreditável entrando, tá deixando o link na descrição, entrando no canal e se inscrevendo, dando uma olhada nas aulas. Tenho certeza que vocês vão gostar. Os professores que eu selecionei são sensacionais, as aulas são sensacionais. Tá? E tem um esqueminha que eu fiz que ficou muito bacana. Todas as aulas são de 15 minutos. Não importa a aula que tu vai olhar, 15 minutos para encaixar na tua rotina do dia a dia. Não fica um vídeo curto demais onde não mostra as técnicas, mas também não fica um vídeo longo demais onde vocês estão vendo o seu aponimento. Não, não. Tudo que tu precisa está ali dentro daqueles 15 minutos então, aulas rápidas e dinâmicas todo domingo, meio-dia lá no canal Academia Barbeiro de Sucesso. Então, já entra lá. Link também está na descrição. Já se inscreve, já ativa o sininho de notificações para esse novo projeto que a gente está arrancando da família Barbeiros de Sucesso, né? Temos aqui o principal Barbeiro de Sucesso que é o canal das lives, o canal dos reviews, o canal aqui que eu faço o que eu quiser basicamente sobre barbearia e lá focado 100% para corte de cabelo. Então, dê um like lá na Academia Barbeiro de Sucesso que vão me ajudar demais. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Esse foi o review da NG311 e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!